Música E ae pessoal, Relazers aqui no Pokémon da Pokéx Games E vamos começar a série agora, vamos ser um mestre Pokémon Sei que vai ser boa, vamos pegar todos os Pokémons aí, mostrar para o pessoal todos Onde eles estão, como eles são Estilos de lutas, mostrar as cavernas, os lugares difíceis, todas as quests estranhas Vamos que vamos, vamos que o mundo é grande Olha, eu comprei aqui, coloquei VIP na conta para poder fazer E comprei aqui a minha skin, então olha, que eu tinha falado, que eu tinha gostado Aqui olha que bonitão, opa, opa, estou bonito Para começar esse vídeo aqui pessoal, seguinte Eu queria falar, vocês vão estar vendo agora no vídeo A parte de regras da Pokéx Games O pessoal, um cara colocou no vídeo, eu acabei deletando o post dele porque tinha muito xingamento Mas ele colocou no post falando que a Pokéx Games, ela não tinha os direitos, assim Não respeitava os direitos autorais da Nintendo e que era mentira A Pokéx Games disse isso mentindo Foi o que ele disse, que era uma mentira da Pokéx Games Bom, eu entrei aqui nas regras, vocês estão vendo aí duas frases sinalizadas Primeira dela, nosso intuito é a divulgação do anime e mangá Para todas as pessoas respeitando os direitos autorais da marca e do autor Então, divulgação é o intuito do jogo E todas as imagens, logotipos, nomes referentes ao anime e citados Pertencem aos detentores da marca Então, assim, se as imagens, logotipos e nomes pertencem ao detentor E eles respeitam os autores da marca Então, obviamente, eles estão respeitando todos os direitos autorais E ou tem todos os direitos autorais necessários para o jogo estar em divulgação Ele alega que é mentira Bom, eu não sou advogado para, sei lá, pedir CNPJ da empresa e descobrir se isso é verdade Se alguém for, está convidado, deixa no post aí, se descobrir ou não Mas até que se prova o contrário Eles dizem que sim, tem os direitos para estar com o jogo Respeita todos os direitos de imagem, logotipo e nome Eu já li, inclusive, num post no fórum Eu não consegui localizar, mas eu já tinha lido que eles tinham direitos de imagem e nome Então, podendo colocar lá o Pikachu e mostrar a foto do Pikachu dentro do jogo Então, vamos ver A questão é, eles dizem que tem sim E até que se prova o contrário, isso é verdade Se alguém tiver o conhecimento maior, traz aí para a gente Voltando para o jogo, então Hoje vai ser capturas Vamos capturar aí o máximo de pokémons que eu puder De todos os iniciantes Eu tenho aqui o Caterpie e o Ratatá que vocês viram no último vídeo Eu vou tentar trazer o máximo aí Vai ser um vídeo mostrando pokémons iniciais, o início do jogo E falo mais tudo que eu consegui trazer Mas antes, eu queria mostrar aqui Um jogador me passou a informação De que sim, tem um novo sistema na loja, pessoal Eu lembro que eu falei que a loja tinha que decorar umas palavrinhas e tudo mais Ele falou que sim, tem um novo sistema Então eu vou mostrar esse novo sistema Que eu também não sabia Que é bem legal, porque ele fica bem prático É bom que eu já falo algumas coisas da loja E aí, se você segurar o Ctrl e clicar aqui na loja Vai aparecer a opção Shop E tá aqui, pessoal Para comprar ou para vender, mostra o que ele compra Quanto ele paga, tudo Então dá para clicar, botar para vender o máximo Vou clicar aqui, botar para vender o máximo E aqui dá para comprar Revive, Medicina, as poções mais fortes e mais cura E as Pokébolas Que é isso que eu queria mostrar e falar para vocês aqui no vídeo A Pokébola, ela tem chance de capturar 1 A Super tem 3 vezes mais que a Pokébola A Great tem 2 vezes mais que a Pokébola E a Ultra tem 4 vezes mais que a Pokébola Então se você jogar uma Ultra Você tem 4 vezes mais chance de capturar aquele Pokémon Só essas que tem Parece que tem Master Ball Mas se você ganhar uma Completando uma Quest Da Liga Pokémon, além do Level 100 E ela não pode ser jogada nem em Pokémons Lendários Nem em Pokémons Shines Ela pode ser jogada só em um Pokémon comum Você captura qualquer comum que você quiser Parece, não tenho certeza Eu busco mais a fundo depois essa informação Mas é isso, tem a loja aqui Esse outro sistema Mais prático Olha que bonito Pum, já me preparei aqui com muitas Ultras Para ser bem legal esse vídeo E vamos começar Primeiro eu vou aqui para aqueles Odds E Bellsprout Fodão Que eu tinha visto aqui do lado Vamos começar por eles Agora é o Bellsprout Bellsprout, sua vez Vem para mim Vem para mim, seu lindo Não fica atacando Assim sozinho Bellsprout Vem para mim Que você atacará os Pokémons Muito bonitamente Venha, venha Vem safada Venha Bellsprout Você é meu Dole uma Dole duas Dole três Ah Bellsprout aqui pessoal Pegamos ele Deixa eu ver aqui Beleza Olha que coisa bonita Vou até usar Tem quatro esquilos aqui Folha navalha Cipó Ácido E Splash Slash Um cortezinho Ah, me reclamaram também pessoal Seguinte Aqui ó Não é Stilling Não é String Eu falei Stilling Vamos lá Odds Agora é sua vez Nossa Onnit Onnit O Bellsprout é muito forte Coitado desse Odds Mas ele vai ser meu também Porque a gente tem que pegar tudo E Aaaaa Odds Começou bonito esse vídeo Começou bonito Assim que eu gosto Comei Bellsprout Fica com fome não amigo Vamos lá para os próximos Então Vamos ali embaixo Eu quero um PID Porque eu não posso ficar sem PID Um 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 sem PID Não pode Vamos lá Vamos achar um PID Aqui para pegar Bonitão Para ficar bem lindo Na fita Opa Um PID Opa PID E pidi outro Ainda Será que eu Mato o PID Rapidinho Aqui Rapidinho Rapidinho Mata Rapidinho Mata Rapidinho Vamos ver se eu pego Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Uh Feio Outro PID Aqui se eu Matar Mata Mata Antes que eu pedi Outro Nos arregasse Aaaaaah Ai 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 Mata Mata Uh Matei Vamos ver se pega Vamos ver se pega Pegou E nosso PID Bonitão Aqui Pessoal Aí sim Aí sim Eu vi vantagem Quando dá esse Reiniciado em 5 minutos Pessoal É Tá salvando O servidor Então Cai Fica acho que 5 ou 10 minutos Off só 5 da manhã Mais ou menos isso Que hora que eu tô gravando Ia ficar bem legal Tipo volta tranquilo Em 5 ou 10 minutos É Eu vi o PID Outro aqui em cima Eu quero Vou tentar pegar Esse negócio Eu vou tentar Vamos ver se eu aguento com ele Opa 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 Ai Caralho Uma só Quase me levou O Bellsprout Jesus Eu sei que não era pra mim Estar usando o Bellsprout Contra ele Mas eu quero tentar Pelo menos uma try Vamos lá Opa Opa Toma Toma Desce Acabou o Skudal Cura mais um pouquinho Aí meu amigo Tô comidinha pra você ficar mais forte também Beleza Vamos lá I Toma ali Toma ali Toma ali Vamos ver se eu pego um PIDIOTO Aí sim Se eu pegar o PIDIOTO Aí sim I I I Não Não foi dessa vez Vamos ali do lado então Que eu quero Quero ver se eu vi ali Tem Paras De UDUDE Eu quero Quero pegar Chegamos aqui nos Paras Vamos pegar Pegar um pra mim Tá escurinho Darkness Vamos ver Vamos ver Oh Oh Opa Não foi dessa vez Mas tem muito por aqui Então dá pra pegar fácil Ah e uma coisa pessoal Dá pra pegar também bem fácil Esses pokémons iniciais Porque eu tava vendo lá E tem um sistema que é o seguinte Opa Peguei Paras Que bonitão Nossa Mais um cat aí pra gente É Que é o seguinte Quanto mais dinheiro você gasta Pra tentar capturar o pokémon Aqui no caso eu gastei duas ultras Mais fácil fica pra pegar Isso com pokémons Que vão até Acho que 100k 80k de preço Uma Uma Pokébola dessa Vale 120 Um Paras Vale Acho que no NPC Eu vou chutar E um 120 Aí como eu já usei o dobro de dinheiro Que ele vale Fica mais fácil de eu pegar Uma coisa assim Então pra pegar os pokémons iniciais Fica bem fácil Agora tem o Gildude Aqui do lado Ah vai cair o servidor Eu já volto Aproveitar que tem Uns Diglitz Aqui Ai Deixa cega a mãe Cura a medicina Beleza Vamos lá Vamos lá Matar esse Diglitz Vamos pegar um Diglitz Também Que nós gostamos de Diglitz De Diglitz Dugdrio não Aí pegamos o Diglitz Esse Diglitz Vai ser um Diglitz Sempre Nunca se tornará um Dugdrio Porque pessoal Depois que eu descobri A verdadeira face Do Dugdrio Olhem aí Ah nunca mais Nunca mais Não quer Dugdrio Quero só Diglitz Só o Diglitz Tá bom E se não Foda A bicicleta Tentar Pegar o O Gildude E a gente parte Para outro lugar Gildude agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Venha Gildude Lindo Venha 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 homem Opa Um Legzinho Aqui ainda Para ajudar Opa Morra 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 E E E E E Pus Pegamos o Gildude Aqui pessoal Aí Agora a gente pode Partir para a próxima Eu vou Passar ali para baixo Que eu vi uns Caterpies O Widdles Pegar também Caterpie apesar de eu ter começado Eu não tenho a captura dele Então Eu vou para lá também Para ter a captura dele Vamos sair E vamos que vamos Chegamos aqui Na Caterpie O Widdles Já vamos tentar pegar aqui O Widdles Rapidinho Rapidinho De primeira Aqui Toma ali Toma ali Opa Pegou Opa Opa O Widdles O Widdles é nosso O Widdles é pokémon inicial Então é fácil mesmo de pegar Aqui o Caterpie Vamos pegar o Caterpie também Vai ser de primeira Vai ser de primeira Vai ser de primeira E E E E Espera aí Espera aí Opa Caterpie aqui também Pokémon inicial Fácil de pegar E vamos partir então Para pegar uns Pokémons De De água então Que eu estou Estou precisando Bom Cheguei aqui Na pesca Eu vou Aquele momento Que todo Mestre pokémon Sempre Sente assim Fala Não vai ser agora Porque Eu vou pegar A minha Magikarpa Pessoal A Magikarpa É o pokémon mais querido Por todos os treinadores Do Brasil Todo mundo Fazendo preferência Assim nacional Eu sei que Todo mundo Sempre quis a Magikarpa Tem seis tipos De Magikarpa Tá pessoal Esse é o normal Eu vou capturar Aqui e Lembrar aí A todos Que Magikarpa É um pokémon Muito bom E fica a prova Quando ela Vence o Pikachu Do Ash Então eu vou me pegar aqui Opa Venha para o meu time Um dia você será Tão foda Desse jeito Eu sei Eu tenho fé em você Pena que eu não vou te usar Mas vamos lá Vamos pegar o resto Pessoal Aqui eu tenho as duas Primeiras iscas Que é a Warme primeiro Depois a Seaweed Já tenho Fishing Para usar elas Porque eu evoluí Matando umas Magikarpas Então Eu já vou usá-las Aqui na Warme Sai Se eu não me engano É Remorade Goldin Eu tenho uma cola aqui Remorade Goldin Poliwag Horsea Na Warme E na Seaweed Crabby Tentacol Stareo E Sheldon Então vamos tentar pegar Esses pokémons Para usar as iscas É só clicar com o botão direito Aqui ó pessoal E aí você Ativa Warme foi colocada na vara Botão direito Tira Botão direito Na outra Põe Assim vai Então vamos que vamos Poliwag Aqui Acho que será o nosso primeiro Vamos ver Nosso primeiro aqui Nas Warmes Morra 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 And Pam 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 Puxa Poliwag Para nós Opa Falta 3 aqui Das Warmes Vamos lá E um goldinzinho Básico aqui Para a gente poder falar Goldin Goldin Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Peraí de pegar o loot Venha 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 E Goldin aí Para a gente Pessoal Boa Agora Falta 2 aqui Das Warmes Que vão E um horse Azinho Opa Vamos um horse Azinho agora Fechar mais um Poké aquático Aqui para a gente Ô 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 Horsiazinho Agora só falta O remorade Aqui das Minhoquinhas As minhoquinhas E vamos para ele Então Falando em remorade Olha aí Vamos matá-lo E pegá-lo Bonitão Nosso primeiro Cat de Jotô Ô ô ô ô ô Pum cat Nosso primeiro Cat de Jotô Aqui Remorade Todos De Warmes Feitos Então vamos retirar Da vara E guardar E vamos para Seweed Agora Seweed Temos Crave Tentacol Estário E Shellder Vamos lá E uma Estáriozinha Vamos pegar Estário Vem Estário Sua linda Coisa bonita Que a Mish Tanto ama Opa Estário Boa Vamos lá Falta 3 E um Tentacol Agora Vamos lá Pega Pega Temos que pegar Vamos lá Vamos lá Opa Sai da frente Sai da frente Sai da frente Que ele tem Arma d'água Sai 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 E lá Lá vamos Nós Mais uma Vez E Cat Tentacol Boa Tudo Nós Tudo Nós Falta 2 Tentacol Tentacol E um Crab Vamos pegar Também Crab Famoso Pelas Suas Marteladas Vamos lá Crab Venha Venha Crab Boa Agora Só falta O Shellder Vamos lá Fechar com o Shellder A chave de ouro Aqui Dos pokémons Iniciais De água E o Shellder Vamos lá Para a gente conseguir Fechar os pokémons Aquáticos Iniciais Pegamos o Shellder Ótimo Aí sim Aí sim Beleza O Shellder Pessoal É um pokémon Que eu vi lá Tem uma quest Que usa Um Shellder Você tem que entregar Um Shellder Para o NPC Que é do navio Que fica Quer ver Aqui Entre Fússia E Cinnabar Tem o navio E aí Você entrega Para ele Numa quest Então Beleza Terminando Terminamos aqui Os pokémons De águas iniciais Agora eu tenho Joodoo Então Eu quero tentar Mais aquele Pidioto Aquele Pidioto Está me querendo Joodoo Tem aqui Rocktroll Rockslide Que é para tracar Mais pedra Stone Edge Pancadona Earth Power Pancadona No chão E Harden Então acho que Eu vou tentar Um pouco mais Aquele Pidioto E vamos ver se dá Quero pegar o Pidioto Pidioto Tentar pegar o Nidoran Fêmea Que eu vi por aqui Enquanto Espero o respaldo Pidioto Vamos lá Muito apedrado Nossa senhora Muito apedrado E vamos ver Vamos ver Nidoran Fêmea E Opa Nidoran Fêmea Aqui para a gente Pessoal Beleza Vamos tapar o Pidioto Lá agora Vamos tentar Mais um cat Enquanto Espero de novo O respaldo Pidioto Sei que tem um Nidoran Macho Por aqui Ae Nidoran macho Toma ele Pedrada Toma ele Pedrada Muito dano Coitado O Pidioto Aqui também É Seguinte Tem essas árvores Aqui no jogo Que elas Derrubam Pokémons Também Quando você usa Uma habilidade Chamada Cabeçada E o Geodude Ele tem essa habilidade Aqui Dig Rock Smash Cabeçada Cavar Quebrar as pedras E cabeçada Então A gente pode vir aqui Usar o Order Que é esse aqui E Pum Derrubamos aqui Um Sintrich Deixa eu usar Dex nele aqui Que eu não tenho Ganhar a XP Aqui Já tinha dele Aí já vi alguém Derrubando Então E vamos lá Da porrada Porrada Bum Sintrich pro chão Vamos ver se eu capturo E Não capturei Mas aí depois A arvorezinha fica com esse Pezinho de pássaro Aqui pra baixo Mostrando que ela já foi usada E depois de 5 minutos Dá pra você Dar a cabeçada nela De novo E derrubar outro Pokémon Então também é bom Pra você Caçar alguns Pokémon A mais No mesmo mapa Que você esteja Fazendo mais experiência Vamos lá Chutar mais uma árvore Enquanto eu espero O respaldo Pidioto ali Vamos ver o que vem Uma Kakuna Vamos que vamos Kakuna Harden contra Harden E vamos ver Se eu pego a Kakuna Vamos lá Vamos lá E Tantan 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 Kakuna Boa Aí Vamos voltar Vamos voltar Pidioto Que a gente tá pegando Um monte Mas não pega Pidioto Ai caramba Vamos ver se eu já pego Agora então Vai emendar Vamos emendar A Kat Vamos emendar A Kat Vamos sentar Pedrada No Pidioto Cadê o Pidioto? Toma ali 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 É muita pedrada Vamos lá Emendando o Kat Emendando o Kat Opa Opa Não foi Vamos ver o de cima Tem mais um Calma Não Prêmio Moscânico Ainda pode ser Uma Enquete Emendado Mais um Pra gente Sentar Pedrada Toma ali Toma 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 Vamos ver Vamos ver E Pidioto Lindo Venha Lindo 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 Opa Pidioto Linda Emendado Aqui Junto Com Nosso Kakuna Vamos lá Eu vou Eu vou voltar Vou pegar o Pidioto Agora eu vou tentar o Metapode Ali embaixo Já que a gente já pegou o Kakuna Pra fechar Com chave de ouro ali Aquela parte de insetos Também ali embaixo Cadê o Metapode Cadê o Metapode Cadê você Eu vim aqui Só pra te ver Ai Bedril Ai Bedril 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 Que level que é Bedril É Level 25 Ai Deu um combo Nela ali Deu conta Mas não vou ficar por aqui Não Deixa eu ver mais uma Deixa eu ver mais uma Bedril Povo Ai Tem mesmo aqui Ai 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 Não tá camisinha em mim não Sai 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 Ai Pediu outro Tá na merda já Ai Toma 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 Ai Morre não Pediu outro Recua 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 Ai 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 Não tem cuidado Ai Agora tem Ai Morreu Ai Judud Me salve Judud Pedrada Ai Caralho Meu Judud Morreu Vou ter que usar um dos revives Que eu não queria usar Comprei alguns Pra quando precisasse Mas vamos lá E vamos encontrar o nosso Metapod Vou pro outro lado Que nós ganha mais Vamos lá Cadê Metapod Metapod Cadê mais Metapod Pinsir Eita Pinsir Acho que Level alto Ai Ai Acho Não Tenho Certeza Ai 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 Pediu Muda Pro Judud Ai Ai Toma 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 Pedrada Toma Pedrada Harding Deixa eu ver Que level Ele é Level 45 Não Eu não sou 45 Não Pinsir Mas Tá dando Pra te matar Ai 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 Judud Não Tenta Call Cadê Cadê Toma 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 Skill Skill Ai Toma Ai Bateu Troca Diglett Mil de Experiência Pelo Pinsir Tá ficando Perigosa Essa floresta Aqui Vamos tentar Pegar Essa tentativa De metapode Tá perigosa Não pegamos Vamos atrás Do metapode De novo Ai Achei um Cantinho Mais seguro Bastante Metapode Nada De Pinsir Tomei um Sustinho Aqui embaixo Com a Butterfree Mas ela Não é Atacante Então Fica Tranquilo Ai Pegamos O metapode E olha Aqui a Butterfree Sai das Árvores Butterfree Ai Butterfree Aqui Bonitona Level 30 Não Não vou Tentar Bater Não Deixa Pra Depois Pegamos Metapode Tô Feliz Já Quase Morri Pupin Ser Ali Quatro Pokémon Meu Ficou Na Merda E Vamos Agora Eu Vi Que Ali Em Cima Na Esquerda Passando Aqui Atrás Do Pidi Outro Aqui Deixa eu Abrir o Mapa Pra Falar Melhor A gente Tá Aqui Atrás Do Pidi Outro Aqui Tem Voltorb E Magnemite Então Eu Vou Até Ali Quero Ver Se Eu Pego Algum Elétrico Também Que Na Minha 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 Outra Bola Don't E Ae Pegamos O Voltorb Boa Falta Magnemite Agora Aí Sim Aí Sim Vamos Atrás Do Magnemite Eita Tem Magnetom Aqui Em cima Só Vou Dar Um Dex Safado Nele Ae Dex Tentar Matar Esse Daqui Ah Pedra 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 Harding 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 Aí Vamos Tentar Pegar De Safadeza Aqui Tá Morrendo Deu Magnemite Tomando Porrada De Magnetom E Tudo Ae Se não Me engano Aqui Também Tem Um Como é Que é O nome Electrode Deixa Eu Tentar Dar Dex Nele Também Só Para Pegar Dex E Electrode Leva 35 Também Voltar Morrendo Morra Tá Dando Para Matar Até O Judd Aguenta Muito Bem Ele O Magnetom Corre Mesmo Vamos Tentar Uma Cat Pelo Menos Ai 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 Tá No Amarelo Já Ae Vamos Ver Se a A gente Pega E Dão E eu Indo Pay No Meio Muito Bom Muito Bom Judd Curou Eu Queria Pegar Pelo Menos Um Lutador Que Eu Não Tenho Nenhum A gente Não Tem Nem Como Enfrentar Bicho Que Precisa De Lutador Vendo Aqui Eu Dei Uma Explorada Eu Vi Que Aqui Perto De Veridian Na Spinar Spinar Spinarak De De A gente Pega Uma Spinarak Zinha Aqui Quem Sabe Custa Nada Estamos De Passagem E Pegamos A Spinarak De Passagem Para o Monkey Excelente Boa Pessoal Da outra Vez Que eu Passei Por Aqui Que eu Não Encontrei Aquele Pinsir Eu Passei Aqui Pelo Meio Retinho Que Eu Fui Para Viridian Vou Passar Aqui Pelo Meio De Novo Vamos Ver Se A gente Não Encontra Spinsir Aí Fica Como Um Caminho Seguro Aí O Cara Da Quest Também Se Não Não Ainda Está Faltando Dez Faltando Nove Matei Um Mentiu 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 Beleza Acho que Passando por Aqui Parece Seguro Passando Reto Assim Que eu Desci Bem Aqui Bom Que o Caminho Mais Seguro Também Eu Acho Que Aqui Sim É Um Pouco Mais Para Direito Então O Pinsir Vem Aqui Assim Para A gente Não Ter Mortes Indesejadas Continuar Ainda Para O Monkey Bom Chegamos Aqui Nos Monkeys Vamos Ver Se A gente Dá Sorte De Pegar Um Vamos Lá E Opa Não Foi Mas Tem Mais Aqui Cadê Tem Um monte Lá Em cima Tem Prime Mais Um Aqui Mais Dois Não No Tempo Toma 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 Ai Mais Um Vindo Lá Em cima Ai Cilada 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 Morreu Um Porrada No Outro Volta A Pedir Outro Faz Gildude Sei que Você é Fraco Mas Dá As Pedrada Ali Dá As Pedrada Harden Bote Na Terra Vamos Tentar Pegar Aquele Outro Ali Pum Pegamos O Monkey Ae Boa Matar Esse Daqui Tá Me dando Porrada Na Eu Quis Deixar Esse Monkey Pra Fechar A Chave De Ouro Porque O Monkey Merece O Nosso Respeito Né Pessoal Queira Não Queira O Monkey É O Pokémon Que Fez Aquilo Que A Sentiu Vontade De Fazer Muitas Vezes E Nunca Pôde Sempre Sempre Que O Ash Fazia Alguma Besteira Num Desenho Num Campeonato A gente Sentia Vontade De Fazer E Ele Fez Pra A gente Olha Aí E A A A Nesse 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 Próprio Episódio Que O Monkey Mostra Pra Que Veio A Mish Dá Um Bom Conselho Pro Ash Ali Excelente Bom Esse Vídeo Fica Por Aqui O Nosso Primeiro Vídeo Do Pokémon Primeiro Vídeo Oficial Não Primeiras Impressões Começando Aqui Pegando Alguns Pokémons Chegando Vamos ver Quantos Cats Estamos Já 26 Cats Já Estão Começando Esse Primeiro Vídeo Dá Para Pegar Bastante Pokémon Mas É Porque No Começo Pokémons Eles São Mais Fácil A gente Pegar Mesmo Eu Já Vi Pokémon Como Gairados Com Fotos De Cinco Mil E Poucas Brokes De Ultra Bola E Eles Nem A Pessoa Nem Tinha Pego Era Só Quantas Vezes A Gente Quebrado Então Vão Que Vamo Próximo Vídeo A Gente Pega Mais Faz Mais Coisas Ah Em Relação A Quests Ó Tem Bastante Quest Mesmo No Jogo Pessoal Eu Já Tô No Começo Ainda Tô Level 26 Deixa Confirmar Quanto Que Eu Tô Aqui Level 26 Bem No Comecinho Da Mãe Do Ash Já Tem Quest Do Ash Já Tem Bastante Coisa Realmente Tem Muita Coisa No Jogo Muita Quest Mesmo Ó Tá Tais O Bat Eu Já Fiz Tudo Mais Então Não É Não É Quest Porque São As Quests Normais Do Jogo Mais Simples Eu Mostrar Quando For Alguma Quest Complex Alguma Quest Secreta Alguma Quest Difícil Alguma Coisa Do Tipo E Enquanto Isso Nós Vamos Sendo Nosso Mestre Pokémon 26 Cats E Cada Vez Mais Quem Gostou Do Vídeo Dá Um Curtir Aí Embaixo Compartilha Favorita Faz Tudo Que Você Puder Pra A gente Crescer Brigadão E Tchau 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 Tchau